Tanta coisa irritante que dá vontade de ir lá, pegar o corpo e fazer o funeral aqui na capela. Durante séculos e séculos, os três dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos três dias de escuridão e como se proteger nesses três dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos três dias de escuridão. Eu já vi tanta coisa nesse funeral do nosso Santo Padre. É assim, tanta coisa irritante que dá vontade de ir lá, pegar o corpo e fazer o funeral aqui na capela. Sinceramente, eu pudesse, pegava o helicóptero, descia lá, pegava o corpo do Santo Padre e colocava aqui e fazia o túmulo dele aqui atrás. Porque, sinceramente, é tanta coisa que a gente vê que, olha, é um ninho de cobra mesmo. O negócio é assim, a gente está vendo o que está acontecendo. Está para lá de esquisito. E, assim, a gente está vendo também as pessoas que, teoricamente, disputavam entre si e agora se juntarem. É assim, todo mundo junto no golpe de vamos nomear um novo Papa. A sede está vacante. Uma coisa, assim, de cartel mesmo, de complô, de quadrilha envolvendo gente aí que a gente nem desconfiaria dentro e fora do Vaticano. É um negócio, assim, bem impressionante mesmo. É bem, olha, só existe uma voz, pelo que eu vi hoje aí na imprensa internacional, que se diz católica, se diz católica, questionando muitas das coisas erradas. Aquelas perguntas que não querem calar, que eu falei esses dias com vocês, acho que foi ontem. E somos nós. Tem mais ninguém questionando absolutamente nada. Um negócio, assim, bem impressionante mesmo. Fizeram aí uma fila única ali no velório, só para as câmeras mostrarem a praça de São Pedro vazia e parecer que não tem ninguém no velório do B16. Só que hoje tinha uma estimativa aí que só hoje seriam 65 mil pessoas que passariam pelo corpo. Só hoje. Assim, sem contar os outros dias. Você está entendendo? Então, quer dizer, é o tipo da coisa que realmente é de entortar. Mas são cenas de gente beijando a mão do Santo Padre que não devia nem estar ali. A gente fica torcendo para o Santo Padre levantar a mão e dar a cara do indivíduo. Infelizmente o Senhor não deu essa graça, mas que dá vontade de dar, né? E por aí vai. Você vê que, assim, nos pequenos detalhes eles forçam a barra para ofender nos pequenos detalhes. A maioria das pessoas não vê, mas é nos pequenos detalhes que eles estão ofendendo de novo o Santo Padre. E a gente que sabe como funciona. O anel de pescador dele sumiu. Agora colocaram o anel nele. Não é mais dourado. Agora é prateado. Sapatos pretos. O Papa João Paulo II foi enterrado com os sapatos vermelhos do martírio. Mesmo os sapatos vermelhos que a imprensa internacional desceu a lenha no Papa Beno XVI, que ele usava sapato caro, que tinha que mandar fazer. Então, tudo bem, mas não é o dinheiro da imprensa que está pagando. É o dinheiro dos fiéis e nenhum fiel estava reclamando. Porque o sapato vermelho significa que o Papa está disposto até ao martírio pela fé e pela Santa Igreja, mas de forma nenhuma abrir mão da sua missão de Papa. Tacaram o sapato preto nele. Faz tempo que fizeram isso. E agora, no enterro também, a falta de respeito total. O páreo também, que o Papa João Paulo II tem, nele não colocaram. Então, são essas pequenas coisas que essa gente vai fazendo, para quem entende mais, para ofender o defunto e ofender as pessoas que entendem um pouco mais. A maioria não percebe. A maioria nem sabe o que está acontecendo. Mas a gente, como entende mais, a gente vê o desrespeito com o corpo do Santo Padre. Desrespeito, assim, bem grande mesmo. E aí a gente é obrigado a falar as coisas, daí lá começa, né, gente? Aí a gente fala que, ué, por que o corpo fica lá jogado no meio da capela do mosteiro? Aí aparece foto de cardeais, de costas, uma turminha só, para dizer, não, porque é o funeral particular, primeiro os cardeais do mosteiro, depois isso que vai levar para o povo. Sim, mas tem gente que foi beijar a mão do Santo Padre hoje, simplesmente na frente do povo e com pozinha para tirar foto. Porque ele estava nem aí recentemente, estava passando o feriado. Deixou o Santo Padre doente, pegou o aviãozinho e foi simplesmente passar o feriado em outro país. Mesmo com o Santo Padre doente morrendo, ainda tem gente da mídia que se diz católica que elogia o cidadão e diz que beleza, que amor que ele tinha pelo Santo Padre. Que palhaçada, né? Então é assim, já está começando a ficar revoltante já, sabe? Torcendo para chegar quinta-feira logo, que vai ser pior, porque daí o mergulho vai estar lá, né? E assim, fazerem um enterro do corpo do Santo Padre, porque enquanto eles puderem, eles vão desrespeitá-lo até o final. Mas isso aí é batata, né? Batata. Então, meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus que estão fazendo graça com o corpo do Santo Padre e com a gente, mas Papa Bento XVI agora é santo e está no céu. Glória a Deus. Ele escapou disso daqui, o Senhor levou ele embora, a gente ficou, né? A gente ficou. E é como eu disse, digo sempre, eu lembro nessas horas da Nossa Senhora de La Salete, que ela dizia que quem ficar vai invejar os mortos. Nós não chegamos nisso ainda, mas que vai chegar, vai. A igreja está dividida, é o final dos tempos, o Senhor está voltando. Vem se preparar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Não deixe de ser católico, reza em casa para a sua salvação. E vem rezar junto conosco, 18 horas todo dia, ao vivo, Terço, Santo Terço Mariano. E todo domingo, 9 horas da manhã, temos a comunhão espiritual. Reza com a gente. O endereço nosso está aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte de baixo. Vem rezar com a gente!